Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vou estar falando para você sobre a minha aquisição desse refrigerador. Já faz seis meses que eu estou com ele. É uma Electrolux. É uma geladeira aí bem interessante. Ela tem um total de 488 litros. Tem um modelo dela também de 490 litros. É uma pequena diferença por causa de uma gaveta a mais que uma tem, diferente da outra aí. Mas são a mesma configuração. Ela tem um consumo de 42.7 kW mês, tá? Eu achei um consumo bem interessante comparando com as outras que eu pesquisei, pelo tamanho, pela litragem dela. Ela tem 321 litros só do refrigerador e 167 do freezer. Foi um dos motivos pela qual eu adquiri ela, tá? Ela tem ali o selo A. Então ela tem a tecnologia inverter. Então por ela ter essa tecnologia inverter, ela é bem econômica. A minha geladeira anterior, ela era bem menor. Não se compara com o tamanho dessas e ela que consumia aí o selo dela. Dizia que ela consumia por volta de 36 kW mês. E com essa refrigeradora aqui eu falo pra vocês que eu não percebi diferença nenhuma na minha conta de energia. Apesar que ela é bem maior. Ela tem essa tecnologia inverter. Tá? E é uma geladeira custo-benefício. Foi a geladeira assim, que tem o maior freezer que eu encontrei, que eu tenho a maior litragem e mais econômica. E que cabe aqui na minha cozinha, que são móveis planejados. Tá? Que é o tamanho padrão aqui que eles deixam pra colocar na geladeira. E o custo-benefício dela é bem interessante. Foi o melhor que eu encontrei aí em toda a internet pesquisando aí. Olha, quase um ano pesquisando sobre refrigerador. E faz seis meses que eu já estou com ela e estou bem satisfeito. Vou mostrar aqui. O painel dela é bem interessante. É bem inteligente. Porque eu não mexo nesse painel. Porque ela já tem um sistema inteligente que ela regula sozinha a temperatura conforme o tanto de alimento que tem lá dentro. Então ela tem essa tecnologia AutoSense. Que eu não preciso mexer nela. Se eu quiser também eu posso manualmente mexer aqui nas configurações dela. Mas eu não mexo. Tá? Eu deixo a tecnologia do AutoSense trabalhar pra mim. Então ela tem aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui o freezer. Que é bem espaçoso, ó. Tem duas prateleiras aqui na porta. Tem duas gavetas enormes. Já vem com esse gavetinho de gelo. Ó, duas gavetas bem grande. Essa aqui tá mais cheia. um pouquinho de longe pra ter uma noção. Deixei regulado aqui. Pra porta ela fecha. Tem a tendência de fechar. Mas ela tem uma travinha aqui também pra ela manter aberta ou fechada. Aqui é a parte de cima dela, ó. Bem espaçosa. Tá mostrando aqui. fica bastante coisa. Muita coisa mesmo. Tô bem satisfeito com ela. Ela tem uma atilheira retrátil aqui conforme a minha necessidade. Ela retrai. Eu posso puxar pra ela ficar maior ou menor. Ou conseguir colocar alguma coisa aqui por baixo. Bem interessante. Ela tem uma gaveta grande aqui. Ela é muito boa. Muito boa mesmo. Essa firme geradora aqui. Ela tem aí duas... Dois modelos dela. Tá. Igual te falei. Tem a assa de 488 litros. Mas é mais comum se achar ela de 490 litros. É 2 litros a mais por causa da diferença. Por causa dessa gaveta aqui. Tá. A outra tem 490 litros. E essa aqui tem 488. Que vai... A única diferença que tem é que ela tem essa gavetinha a mais aqui. Tá. Mais as duas... vadeiras são a mesma tecnologia. São a mesma configuração. É um refrigerador excelente. Eu já vi ela... Atualmente tem... Nas cores inox e branca. Tá. Eu ia comprar a branca. Mas... No dia não tinha. E... Pra combinar com a minha cozinha. Tinha só a de inox. Eu aproveitei a oportunidade. Mas gostei bastante também do inox. Fiquei bem contente mesmo. Então... E recapitulando. Quando você for comprar o refrigerador. Foi o que eu fiz. Eu vi custo-benefício. O tamanho dela. A litragem. Que vai... Quanto mais coisa couber dentro dela. Pra mim melhor. E a questão da economia dela. Tá. Ela tem muitos refrigeradores desse tamanho. Que ela consome bem mais. E eu não senti nenhuma diferença na minha conta de energia. Sendo que a outra era menor. Ela consumia aí por volta de 38 kilowatts mês. Vou deixar mais detalhes dela na descrição do vídeo. E deixar o link também de onde eu adquiri ela. Tá. Nenhuma reclamação durante esses seis meses que eu estou com ela. Se você tiver alguma pergunta. Alguma dúvida. Pode perguntar pra mim nos comentários. Que eu vou estar respondendo pra você. Então... Curte esse vídeo aí. Dá um joinha aí. Inscreva-se no canal aí. Que eu vou estar sempre ajudando vocês aí. A tomar decisões aí. Com... Com reviews que eu vou estar fazendo aqui. Ok? Agradeço aí. Um abraço. E até o próximo vídeo.